Eu hoje me sinto imortal e muito obrigado por mais um dia Nem que faltasse comida, há sempre um amigo e se eu saísse comia Espero bem que hoje tenha escrito um bom dia pra mim Do pouco que eu tenho preparei um bom dia pra ti Obrigado pelo ar, por mais um dia respirar Nesse domingo de sol a raiar, eu tenho que rezar por ti A boca do solzinho nessa missa, nunca acabamos a nossa conversa E aprendi que ter ego é preguiça e na trajetória ter ego é depressa E se ouviste dizer que eu disse que não acredito em ti, tô a ser um ator E se tu ouviste dizer que eu disse que não te amo, tô a ser um ator E se eu tiver até comportamentos estranhos, tô a ser um ator E se eu disser que tu disseste que não seria assim, tô a ser um ator Tô a ser um ator, por isso todos os dias só tenho que agradecer Tô a ser um ator, tô a ser um ator Se eu dizer que eu não acredito mais em ti Se eu disser que eu nunca te amei, se eu disser que eu nunca te ouvi Eu hoje me sinto imortal e muito obrigado por mais um dia Nem que faltasse comida, há sempre um amigo e se eu saísse comia Espero bem que hoje tenhas dito um bom dia pra mim Do pouco que eu tenho preparei um bom dia pra ti Obrigado pelo ar, por mais um dia respirar Nesse domingo de sol a raiar, eu tenho que rezar por ti Há bocado sozinho nessa missa, nunca acabamos a nossa conversa E aprendi que ter ego é preguiça e na trajetória ter ego é depressa E só fiz dizer que eu disse que não acredito em ti Tô a ser um ator E se tu ouviste dizer que eu disse que não te amo Tô a ser um ator E se eu tiver até comportamentos estranhos Tô a ser um ator E se eu disser que tu disseste que não seria assim Tô a ser um ator Tô a ser um ator Por isso todos os dias só tenho que agradecer Tô a ser um ator Se eu disser que eu não acredito mais em ti Se eu disser que eu nunca te amei Se eu disser que eu nunca te ouvi